Bete, você é minha nova seguidora, muita gratidão. Vou te responder essa pergunta e vou aproveitar esse vídeo pra responder outras perguntas de outros seguidores. Esse cabelo aqui, Bete, ele não tem nome esse corte, por quê? Porque foi um cabelo que eu, quando eu decidi manter os cabelos brancos, natural, eu cortei ele bem curtinho, então se você voltar em alguns vídeos meus, você vai ver ele bem curtinho, tá bom? Então, por isso que ele é tudo bagunçado, assim, ó, porque eu mesma cortei na minha casa, sozinha, com o espelho atrás, assim, fui cortando, doidinha de tudo. Aí, a outra pergunta que eu vou responder é o seguinte, me perguntaram que lado eu passei no cabelo pra ele tirar o frizz. Foi o lado brilhante, tá vendo, ó? Então, deixa eu ver um lado que tá... Eu não lavei o cabelo, esse cabelo é de ontem que eu fiz o vídeo. Mas, ó, gente, é uma coisa tão simples, mas, cara, como funciona? Como funciona? Olha! E a gente que tá com o cabelinho branquinho, ele fica mais frizzado. Ó, aqui, ó, ó. Olha, gente, aqui deu pra ver bem. Ó, aqui, ó, ó. Olha, ele cai na hora, o cabelo cai na hora, é impressionante. Eu não sei se tiver algum físico aí que sabe, mas eu acredito que o papel alumínio, na minha santa ignorância, tira a parte estática do cabelo. Não sei se é isso, mas eu só sei dizer que o negócio é muito simples e funciona. Eu não... Acabou finalizador na minha casa. Nunca mais eu vou usar finalizador pro meu cabelo. Nunca mais, ó. Imagina o tanto dinheiro que eu já não tô economizando. Ó. Olha, gente. É impressionante. É impressionante. Então, Bete, minha querida, não tem nome meu cabelo, não, viu? Não tem nome, não. É um cabelinho cortado em casa, cuidado em casa. Só isso, tá bom? Bora passar papel alumínio, gente. Bom dia e muita, muita, muita gratidão.